Não entendo o que dizes, não falas a minha língua Estou a tentar ficar longe de ti Mas eu não vou aguentar Não vou aguentar Mas eu 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 não vou aguentar Eu não vou aguentar Mas 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 eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Mas eu não vou aguentar Mas eu não vou aguentar Eu não vou aguentar Mas 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 eu não vou aguentar E você não vou aguentar Você não vai aguentar Você não vai aguentar E você não vai aguentar Mas eu não vou aguentar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau